É o Porgaré Hoje nóis te dá trabalho igual livro de matemática Se tu não aprenda a matéria, nóis vai te explicar na prática Faz a posição, faz sua cadela Faz a posição, faz sua cadela Botada, botada, botada na tecadela Botada, botada, botada na tecadela Botada, botada na tecadela Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Se tu não aprenda a matéria, nós vai te explicar na prática Faz a posição, faz sua cadela Faz a posição, faz sua cadela Botada, botada, botada na checadela Botada, botada, botada na tecadela Botada, botada, botada na tecadela Botada, botada, botada na tecadela Botada, botada, não para não viver Botada, botada, botada na tecadela Botada, botada, botada na tecadela E é o tio João, é? O amor não fica, eu não gosto de ver você triste Ô novinha, você é gostosa demais Pra acabar com essa tristeza, senta com você Senta com você Pra acabar com essa tristeza, senta com você Senta com você Pra acabar com essa tristeza, senta com você Senta com você Já que o patrão te deu um papo Então deixa de besteira Vem pra revoada, curte a vida, só precisa Já que o patrão te deu um papo Então deixa de besteira Vem pra revoada, curte a vida, só precisa Vou tirar o seu estresse, novinha aqui agora Vai ficar de pato que eu vou te tacar, capioca Vai ficar de pato que eu vou te tacar, capioca Vai ficar de pato que eu vou te tacar, capioca Piroca em cima, piroca embaixo Acertando gostoso, acertando e não para Vai ser tá gostosa, por maloca dá quebrada Vai ser tá gostosa, por maloca dá quebrada Vai ser tá gostosa, por maloca dá quebrada E é um mexicano, totalmente diferente, hein? E o tio João Novinha É um misto no beat, é o brabo do hit Acho que hoje é que eu vou te tacar, é O patrão dela encheu o saco no serviço dela hoje Tá com raio, mas não tá velho Ela disse que ficou bolada com essa situação O amor não fica no rosto de ver você triste E novinha, cê é gostosa demais Pra acabar com essa tristeza, senta com você Já que o patrão te deu um papo, então deixa de besteira Vem pra revoada, curte a vida, só precisa Já que o patrão te deu um papo, então deixa de besteira Vem pra revoada, curte a vida, só precisa Vou tirar o seu estresse novinha aqui agora Vai ficar de quatro que eu vou te tacar, piroca Vai ficar de quatro que eu vou te tacar, piroca Vai ficar de quatro que eu vou te tacar, piroca Piroca em cima, piroca em baixo Cê tá gostosa, cê tá derrotada Vai ser tá gostosa, por maloca dá quebrada Vai ser tá gostosa, por maloca dá quebrada Vai ser tá gostosa, por maloca dá quebrada Tio João Desde a bala da preta, aquela que tem o desenho noca Desde a bala da preta, aquela que tem o desenho noca Pra patroa não te entenda, ela vai transar Pra troca não te entenda, ela vai transar Pra troca não te entenda, que ela vai mamar A troca não te entenda, um corte na água na minha safada Senta a loucona de bala da corte na água na minha safada Já tá essa pra liberar, a claridade do sol e dói Sou a filha da puta Sou a filha da puta Vou te levar às alturas Vou te levar às alturas Ufa! Ufa! Toma bala, sempre chupa Ufa! Ufa! Toma bala, sempre chupa Ufa! Ufa! Toma bala, sempre chupa Toma bala, senta e chupa Toma bala, senta e chupa Dá um corte na água, novinha safada Senta loucona de bala Senta loucona de bala Senta loucona de bala Não corte na água, novinha safada Senta loucona de bala Senta loucona de bala Vai, vai, vai Não para, vai, vai E vai com meu pescoço e dá tapar na minha cara Vai, vai, não para Vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá tapar na minha cara Vai, vai, não para Vai, vai, não para Não tapa na sua bunda, não tapa na sua cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Não tapa na sua bunda, não tapa na sua cara Vai, vai, não para J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Não tapa na sua bunda, não tapa na sua cara Vai, vai, não para, não para não, bebê Esse é o tio João Novinha, DJ Sonsu no Beat É o Sonsu no Beat, porra Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Esse é o Tio João Novinha, DJ e Sonso no Beat, tamo junto E vai com meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Dou tapa na sua bunda, dou tapa na sua cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Esse é o Tio João Novinha, DJ e Sonso no Beat, tamo junto Chegou o faraó rapaz Você quer médio? Você quer grave? Então toma Lembrei daquela noite De você pelada Deitada na minha cama E me pedindo botada Lembrei daquela noite De você pelada Deitada na minha cama E me pedindo botada Botada com raiva Soca da com raiva E botada com raiva E você perde se acaba E botada com raiva E soca da com raiva E botada com raiva E você perde se acaba E botada com raiva Vai E botada com raiva E você perde se acaba E botada com raiva E soca da com raiva E botada com raiva E você perde se acaba rapaz Chega pra cá tio João rapaz Esse é o tio João novinha Alô parceiro faraó, tamo junto daquele jeito Lembrei daquela noite de você pelada Deitada na minha cama e me pedindo parada Lembrei daquela noite de você pelada Deitada na minha cama e me pedindo botada Soca da corraiva, botadão com raiva Ela pede se acaba quando vê minha pegada Botada com raiva, socadão com raiva Ela pede se acaba quando vê minha pegada Botada com raiva, socadão com raiva Ela pede se acaba quando vê minha pegada Botada com raiva, socadão com raiva Ela senta, quando vê minha pegada Tamo junto daquele jeito, é o tio João e o faraó Daquele jeitão, tá ligado? Chega o faraó, rapaz Alô, parceiro, chonga, son Paredinha malvada J.S. Paridão, a qualidade dos paridões J.S. Paridão